João Deluca nadando muito forte. Os Estados Unidos, olha só. Briga direta com os Estados Unidos, o México aparece em terceiro. O Brasil forte na disputa, o Brasil diretamente com os Estados Unidos, o Brasil na frente. A gente volta para o polo aquático e já já... A gente... Peraí, Gotinho, só um pouquinho, Gotinho, olha só. Olha o Brasil, para recuperar a primeira posição, por enquanto não dá para sair da piscina. Aqui no centro aquático de Toronto, briga boa, o Brasil já começa a abrir vantagem. Na piscina o João Deluca, Marcelo Romano. João Deluca que venceu agora há pouco a prova dos 200 metros na do livre, recupera para o Brasil, abre uma vantagem. E vai passar aí para o Thiago Pereira, que vai nadar mais uma prova em busca da sua 21ª medalha em jogos pan-americanos. O Brasil buscando mais um ouro.